Quando o caminho pela rua, lá no lado com você, eu deixo a sua. E quando escuto o som alegre do teu riso que me dá pra mim, me deixas louca, me deixas louca. Quando vejo mais um dia como um pouco interdece, e chega a hora de ir pro quarto e escutar as coisas lindas que começas a dizer, me deixas louca. Quando me pedes, por favor, que nossa amada se apague, me deixas louca. Quando transmites o calor de tuas mãos, o meu corpo que te espera, me deixas louca. E quando sinto que teus braços se cruzaram em minhas costas, desaparecem as palavras. Outros sons enchem espaço, você me abraça. A noite passa, me deixas louca. E me deixas louca. Sinto os braços se cruzando em minhas costas, desaparecem as palavras. Outros sons enchem espaço, outros sons enchem espaço, você me abraça. A noite passa, me deixas louca. A noite passa, me deixas louca. E aí